Olá, meus amores, como vocês estão? Olha só, na última aula de português, né, a gente começou a trabalhar a chage e a gente também leu lá os pensamentos, né, e a nacionalidade dos filósofos. Hoje, a gente vai ver ampliando a leitura que tá na página 93 aí do livro de vocês de português. Aí diz assim, leia a extra outra chage e faça o que se pede. Lembrando que o contexto das chages anteriores era falando sobre a questão ambiental, a aprovação do código florestal, tá? Então dizia assim, ó, é mais ou menos assim, meu filho, eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluem o ar, tudo isso para gerar dinheiro. Com o dinheiro, eles vivem melhor, pois podem cuidar da sua saúde, se alimentar. Aí o passarinho, isso é a mãe passarinho dizendo, né, aí o passarinho diz assim, tá, só não entendi porque eles são chamados de racionais. É uma chage, uma chage de Clóvis Lima, né, que foi disponível na TV Ecologia. Na página 93, 94, no caso, tá pedindo para vocês fazerem uma interpretação dessa chage, do primeiro ao quinto quesito. No final da 94, vem dizendo assim, ó, concordância do sujeito simples e composto. Olha só, a gente viu na unidade passada que os termos essenciais da oração é o sujeito e o preditado. Então, dentro do sujeito, a gente viu que ele pode ser o sujeito determinado e indeterminado. Quando ele é sujeito determinado, ele pode ser de maneira simples, composta ou implícita, tá certo, gente? Então, hoje nós vamos ver a concordância dentro do sujeito simples e do sujeito composto. O que é que acontece? Dentro do sujeito simples e composto, o sujeito precisa concordar com o verbo. Na primeira frase que eu tenho aqui, na frase 1, diz assim, o aluno chegou atrasado. Quem é o sujeito? Ou seja, vão gritar aí para mim que o aluno é o sujeito dessa oração. E o demais, chegou atrasado, pertence ao preditado, tá? Eu também disse a vocês, quando a gente viu os termos essenciais de oração, que o verbo, ele sempre está dentro do preditado. Então, se eu perguntar quem é, que tipo de sujeito é esse aqui? Vocês vão me dizer, é um sujeito simples, vão gritar. Por que é um sujeito simples? Porque só tem um só núcleo. Tá? Não esqueçam de passar esse esquema para o caderno. Quando eu vou perguntar qual é o verbo aqui do preditado, vocês vão me dizer que é, chegou. E o verbo aqui, não está concordando, chegou com o aluno, né? O aluno chegou atrasado. Então, se eu dissesse assim, o aluno chegaram atrasados, não estaria aí, não existiria aí concordância. Já na frase 2, está me dizendo assim, ó. O aluno e a professora chegaram atrasados. Quem são os sujeitos dessa oração? Vocês estão gritando aí que eu estou escutando daqui. O aluno e a professora são os sujeitos. O predicado chegaram atrasados. É o predicado. E se agora eu pergunto para vocês, quem são o núcleo do sujeito? Aí vocês vão me dizer que aluno e professora são os núcleos. Então, se eu tenho dois núcleos, eu tenho aqui um sujeito composto. E quem é o verbo que está presente nesse predicado? Vocês vão botar aqui, ó. Chegaram. É o verbo. Então, se eu disser, o aluno e a professora chegaram atrasados, tá certo? O aluno e a professora chegaram atrasados. Então, o verbo precisa concordar com o sujeito. Tá certo, gente? Então, aí no livro ele vai dando um exemplo. Ele diz assim, ó. Então, veja nesses exemplos a relação do sujeito e o verbo. A natureza pede socorro. Aí ele vem dizer que é um sujeito simples. E pede é o verbo. Então, natureza e pede estão se combinando. Raramente os adultos pensam nas gerações futuras. Também é um sujeito simples, os adultos. E quando pensam, também está concordando. Porque os adultos aí estão no plural. O ar, a água, as florestas e a vida selvagem são a nossa herança natural. Quem é o sujeito aí é composto. Porque os núcleos do sujeito é ar, água, florestas e vida. Então, são, é o conjunto disso tudo, a nossa herança cultural, tá? Vamos passar para a oração sem sujeito. Como só é do conhecimento de vocês, os dois termos essenciais da oração é sujeito e pré-licado, tá? Mas existem também as orações sem sujeito. E, Vapê, só começou a complicar tudo. Olha só. A oração sem sujeito, o livro que vocês têm essa definição, é aquele em que o verbo não se refere a nenhum ser. Aí, nessas orações vão aparecer os verbos impessoais. Que diz assim, ó, nessa frase. Nevou bastante em Santiago. Há muita gente nessa sala. Nevou, é o verbo, tá? Mas ele está indicando um fenômeno da natureza. Então, é um verbo impessoal. Porque eu não posso atribuir a alguém um fenômeno que a natureza faz. Então, aqui é uma oração sem sujeito, certo? Diz na frase 2. Há muita gente nessa sala. Há é o verbo. E haver muita gente nessa sala de aula. Porém, eu não estou determinando quem são essas pessoas. Não estou dizendo que é Pedro, que é Maria, que é Afrânio, certo? Então, também aqui foi estabelecido uma relação de verbos impessoais. A oração sem sujeito também aparece quando os verbos ser, estar, fazer e haver são fenômenos da natureza, né? Quando diz aqui, ó. Há muita gente nessa sala. Ou com expressões temporais. Vamos lá ver nas frases? É cedo ainda ou tarde demais? Onde é que está o verbo? O é, aqui, ó. Que é do verbo ser. É o verbo. Faz seis meses que não encontro com ele. Faz. Do verbo fazer, como a expressão temporal. Diz assim, ó. Está anoitecendo. Aqui, ó. Do verbo estar, certo? Anoitecendo. É um fenômeno feito pela natureza. Há dois anos não chove nessa região. Então, o A de haver, né? Que não há, não tem chuva. Não houve chuva nessa região. Então, esse daqui também são os verbos que a gente não pode atribuir, certo? A uma pessoa, a um determinado ser. Então, por isso, são classificados como oração sem sujeito. No livro de vocês, na página 96, lá no finalzinho, ele diz assim. Verbos que indicam falando da natureza. Como chover, ventar, nevar, esclarecer, relampejar, fazer frio ou calor. Ventou muito durante a noite. Faz muito frio no sul do Brasil durante o inverno. Aí, ele diz assim. O verbo haver com o sentido de existir, acontecer e ocorrer. Havia muitos outros animais naquela floresta antes do incêndio. Então, havia no sentido de existir muitos animais naquela floresta. Houve mudança no código florestal. Houve, aconteceram, ocorreram. Verbos haver e fazer com o sentido de tempo decorrido. Do mesmo tempo que eu expliquei aqui. Há muito que moram aqui. Faz muitos dias que não chove. Verbo ser indicando tempo, horas e fenômenos natural. Ainda é cedo. Eram três horas quando ele chegou. É inverno no hemisfério norte. As listas de verbos impessoais não é extensa. Portanto, quando você encontrar o verbo de uma oração, antes de fazer o quê? Antes de fazer a pergunta o quê? Antes dele para identificar o sujeito. Veja se o verbo faz parte desta lista. Se fizer, oração não terá sujeito. Aí ele diz uma lista de verbos impessoais. Fazer, quando indica tempo decorrido. Feito, eu vou ter essa listinha aqui para vocês. Aver, no sentido de existir, acontecer e ocorrer. Verbos que indicam fenômenos da natureza e atmosférico. Amanhecer, anoitecer, chover, escurecer, nevar, ventar. Fazer frio e calor. E C, indicando tempo, horas e fenômenos natural. Observações. Os verbos que indicam fenômenos da natureza, quando empregados em sentido figurado, tem sujeito determinado. Diz assim, choveram vaias após a votação das mudanças do clódigo florestal. Ele, gente, pode chover vaias? Não. Então, só pode chover, chuva, né? Então, aí, as vaias é o sujeito dessa oração. No exemplo, o verbo chover não indica fenômeno da natureza. E sim que houve muitas vaias. Por isso, o verbo concordou com o sujeito. Verbo haver é impessoal. Mas os verbos existir, acontecer e ocorrer, apresentam sujeitos e devem concordar com ele. Por exemplo, assim, ó. Havia muitos ambientalistas na votação do projeto. Existiam muitos ambientalistas que são sujeitos na votação do projeto. Diz assim, Houve muitas manifestações após a votação do projeto. Aconteceram muitas manifestações após a votação do projeto. Verbo fazer, com sentido de tempo decorrido, é impessoal. Mas, com sentido de executar, apresenta sujeito e concorda com ele. Os senadores fizeram as mudanças no código florestal. Verbo ser, quando indica horas, é o único verbo pessoal que pode ser usado no plural. A concordância se faz com a palavra hora. É uma hora. Hora aí está no singular. Então, se eu digo agora, 11 horas são 11 horas, certo? Para que serve? Ter e haver. Na linguagem do dia a dia, é mais comum o emprego do verbo ter no lugar do verbo haver. No poema, no meio do caminho, Carlos Dumont de Andrade usa várias vezes o verbo ter no lugar de haver, usando, portanto, a forma popular. No poema diz, Então, se ele fosse usar o haver, ficaria no meio do caminho, havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho, havia uma pedra. No meio do caminho, havia uma pedra. Só que, lembrando que os poetas têm a licença poética. Eles podem brincar com as palavras, tá certo? Sétimo ano. Vou deixar as atividades que vocês devem responder. Lembrem-se que, após fazer as atividades, tirem foto e me mandem. Não deixem para tirar foto depois que vocês esquecem. Eu também não esqueci de botar a nota lá, viu? Nem se preocupem com isso. Beijos.